Hoje sim nós temos o prazer de receber a primeira vez em 2023, viu Werder? É verdade. Janete Pietra, seja bem-vindo Janete. Boa noite Roberto Samuel, boa noite a todos os telespectadores, boa noite Guarulhos. E como é o primeiro programa, eu desejo a você um ano de muita saúde, de muitas realizações e de muito sucesso. A você é um programa também, né? Opa, pra nós, né? Precisamos aí, principalmente de você. Então eu quero que você diga de qual bairro, de qual região, de qual cidade. Eu já sei de alguns. Você já sabe de alguns? É, a Rosana Conte é da Ponte Alta, a Cianóbia é dos Pimentas e o Irã é do Centro. Opa, quero ver que você confirmar isso aí, manda a sua marca aí. E o Werder é do Cocaia, né? É, o Werder Toledo está nos acompanhando aqui, grande advogado, nosso amigo de longa data. O Nenê da Adega é lá do Jardim Presidente Dutras, já mandou a mensagem aqui. Mas veja só, hoje a Janete, grande vereadora, presidente da Comissão dos Direitos Humanos, é a presidente aqui da Comissão Permanente da Câmara Municipal. Foi escolhida, muito bem escolhida, como presidente da Comissão. E já temos aí alguma coisa bastante séria, não Janete? É, eu gostaria de dizer também, Roberto Samuel, que a Comissão tem quatro grandes temas. Direitos Humanos, que é o caso lá daquela mulher que foi agredida vilmente lá no supermercado. Habitação, que eu também estive ontem lá na comunidade do Sata. assistência social e os problemas relacionados à intolerância e ao racismo. Então são quatro grandes temas, né? E ontem eu estive lá no supermercado, não sei, não vou dizer o nome, não sei se você diz, né? Não, fica ao seu cargo. Eu acho que o melhor é dizer, todos estão sabendo, o ocorrido foi na sexta-feira, às 23 horas, uma senhora no estacionamento, né? Nesse supermercado, foi agredida de uma forma, assim, inacreditável. Eu chamo de rabo de arraia, né? Foi uma rasteira, né? Uma rasteira. Que a pessoa voa, né? Sim. E aquela senhora, se ela tivesse caído de uma forma, ela podia ter... Morrido. Morrido, ela podia ter batido a cabeça, quebrado o pescoço. Ou se tivesse batido na fonte, isso não justifica, independente do que ela fez, né? Porque isso já é sentença, né? No Brasil, nós não temos ainda nem sentença de morte, nem sentença de tortura. Porque eu acho que foi, a meu ver, Roberto Samuel, uma tortura. Então, eu coloquei... No sábado, eu fiz um vídeo que está tendo uma grande repercussão. E ontem, eu passei no supermercado. Para conversar com o gerente. E solicitar a ele, dizendo que eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos. E que eu gostaria de receber oficialmente os dados do evento, o nome da pessoa. Ele disse que não sabia, mas que dois funcionários deles já tinham sido demitidos e um estava com suspensão. Mas é um caso assim, né? Mas eu achei, assim, de uma barbaridade tão grande, né? Parece que as pessoas perderam o senso de respeito ao outro. Mesmo que ele seja transgressor, né? E agora, hoje, nós tivemos a reunião da Comissão de Direitos Humanos. E a reunião, você está convidada para participar. Convidado para participar. Todas as segundas, às nove e meia, você pode mandar as suas demandas para nós, né? E nós vamos atrás. Nós vamos fiscalizar com rigor, né? Uma coisa que sempre acontece esse tipo de coisa, não é a primeira vez, infelizmente não será a última. Aí a resposta sempre é a mesma. Ó, vou mandar o funcionário embora, fica por isso mesmo, tal. E a gente não sabe se o funcionário realmente foi mandado embora. A coisa começa a se repetir de forma contínua. Hoje, inclusive, eu falei com um advogado do sindicato dos vigilantes, até para entender isso daí. Ele disse o seguinte, que esse pessoal deveria ser um vigilante que teria todo um treinamento na Polícia Federal, com registro na Polícia Federal e também com todo um aparato. Na verdade, eles acabam contratando pessoas que, na verdade, não são mais do que porteiros, sem nenhuma experiência, sem nenhum trato. Hoje, alguém disse que uma pessoa que seja alta, que seja musculosa, já colocam. E nós discutimos isso na comissão. Nós queremos saber se teve boletim de ocorrência. Nós vamos a esse supermercado, que todos sabem quem é, né? Vamos dizer logo o nome, né? É o Fonte Nova. O Fonte Nova. É aqui, na Alguém, há pouquíssimo tempo. E a Matriz. E a Matriz. Olha, esse supermercado já está na cidade há 24 anos. Inclusive, no meu bairro, Gopouva, tem. Eu sou cliente. E, às vezes, eu vou lá no Recreio São Jorge. Eu também vou. Porque lá no Recreio São Jorge tem alguns quitutes nordestinos. Foram dos primeiros, né? Então, essa crítica e esse acompanhamento tem a ver com o respeito aos usuários, aos consumidores, né? E os direitos do consumidor. Aliás, hoje na Câmara também a comissão do consumidor vai acompanhar. Mas nós temos clareza que é necessário ter treinamento das pessoas e ter uma rotina de procedimentos, né? Quer dizer, um protocolo de... Assim como o médico faz um diagnóstico, a pessoa é rescindente. Segundo informações, a senhora é moradora de rua ou mesmo dependente química. Então, independente de ser de rua ou química. Independente. Independente. Nós não podemos tratar ninguém daquela forma. É revoltante. Quando eu vi, né? Quer dizer, foi às 11 horas da sexta-feira e sábado. O próprio gerente disse que ficou sabendo no sábado e que ele tomou as providências. Mas nós vamos acompanhar esse caso e vamos... E também não justifica o cartaz lá de outro supermercado dizendo, ó, não faça degustação, porque senão você pode ter problemas com a nossa segurança. É quase uma ameaça. Não é quase, é uma ameaça. Nós estamos vendo que mundo que nós estamos vivendo. É interessante, né? Olha, eu acho que roubo não justifica. Nós já tivemos problemas, desde os índios, né? Porque os índios não tinham aquela maneira de pertencimento, né? A maioria... Então, eles achavam que tudo podia pegar. Mas, num país em que se rouba tanto, né? Tanta coisa errada nesse país. Você pegar uma pessoa que roubou para comer... É, a questão é fome. Eu acho que o impacto negativo na marca foi muito pior do que o que ela possa ter roubado, não, Janete? É. Veja, eu considero que o supermercado tem que fazer uma parceria com o poder público, no sentido de encaminhar essas pessoas para, se elas tiverem condições de trabalharem, né? Para receber o seu sustento, ou, né? De incluí-la em um programa de reabilitação. Mas violência, não. Pessoal, vamos dizer de onde vocês estão nos acompanhando. Irã está com a gente aqui. Rosiane, dando boa noite. Marcos Lins, boa noite, Roberto. Boa noite, Janete e a todos. José Francisco Sobrinho. Dá de bom sucesso. Opa, Nenê da Adega, presidente Dutra, Valdete da Cidade Soberana, Rita Aires, da Chácaras Cabo Sul. Lá do Cabo Sul. Minha amiga, eu encontrei ela na conferência da saúde que teve, né? E, aliás, nós temos que falar um pouco da saúde que aqui é... Vamos trazer aqui, inclusive, a presidente. A Zé, né? Irã do Centro, o sindicalista Wagner. Abraço, Wagner. Boa noite, Roberto e as companheiras Janete e Thelma Wagner, lá do Continental 4. Milton Júnior está nos acompanhando aqui. A Rita está dizendo que foi um absurdo o caso do mercado. Rosa Mendrone. Boa noite, essas grandes mulheres sempre na luta pelos direitos humanos. Milton Júnior, Roberto, pergunta para a vereadora o que ela acha que está acontecendo na comunidade SATA. Milton Júnior. Vamos falar sobre SATA. Milton, olha, eu estive também domingo na comunidade SATA. Ali na... Eu vou dar referência próximo à Dutra. Próximo à... Aquela igreja de Santa Terezinha atrás, né? Ali atrás. Próximo também ao abrigo São Vicente. Então, eu estive lá domingo. E eles estão ao lado da Dutra, né? Eles foram notificados que deveriam sair. É uma área de risco, né, Janete? É uma área já do lado da Dutra, né? Ela já está dentro do... Quer dizer... Do espaço que seria... Do espaço que seria... Da CCR. É, da CCR. Aliás, eu vou também na CCR. Porque tem problemas também o que eles estão fazendo no sentido de canalizar. Porque por baixo da Dutra passa uma tubulação de água, drenagem, né? E os tubos estão hiper... Sujos. Estão com uma... Precisando de uma limpeza boa. Não adianta fechar. E assim, quando... Até março nós vamos ter muita chuva. Vai ter inundação ali. Bom, o que eles falam? Foram tiradas 33. Mas ainda falta um... Retirar 31. Agora, eu considero que a forma como foi feita foi truculenta. O senhor me mostrou. O armário dele novo está debaixo dos escombros. Deveria ter permitido que as pessoas tirassem o telhado, as portas. Eu não estou dizendo que não deveria tirar. Eu estou dizendo que está errada a forma como foi tirado. É, foi... Eu vi um vaso sanitário quebrado. O vaso sanitário, ele poderia ser reutilizado. Era só desparafusar. Então, eu acho que foi violento. Além disso, uma senhora, a Luciana. Dona Luciana, ela está desaparecida desde o dia 18. Ela surtou, certamente, ao saber que ia perder a casa. Todas é de alvenaria. Pessoas que moram lá mais de... Uma senhora, Dona Isabel, que é da comissão, há 40 anos. Não se justifica. E outra questão que eu falo sempre na Câmara é o valor do aluguel social. A inflação está alta. E desde que eu sou vereadora, o valor é 400. Quem é que consegue alugar um cômodo de cozinha? Estou dizendo um cômodo de cozinha. Não estou nem dizendo o que eles viviam. Que tinha sala, quarto, cozinha, banheiro. Bastante complicado. Então, foi tirada uma comissão e tem os procedimentos. Mas aí você faz a pergunta que eu vou dizer quais os procedimentos. Que teve uma reunião lá na Câmara com o representante, o Ticiano. Foi tirada uma comissão de nove vereadores. Os da comissão de direitos humanos, eu, o Romildo e agora o Lamen, substituindo o Geraldo Celestino. E três da oposição e três da situação. Os da situação é o Rafael Acossi, a Sandra Gileno e o Sr. Luiz da Sede. E os da oposição, o Edmilson, a Márcia e o Laércio Sândes. Que vão acompanhar o caso da comunidade Sata, do Morro do Piolho e também do Morro do Amor. Que foram os problemas... Bastante sério, hein? Olha, está faltando muita casa. É, exatamente. E por isso, eu solicitei a técnica que nos acompanha, que também prepare um ofício para o governo do Estado e para o governo federal, solicitando informações se existe algum programa de moradia para Guarulhos. Eu sei que o Lula amanhã vai lançar lá na Bahia, novamente, o Minha Casa Minha Vida. Mas vejam, um programa habitacional, ele leva tempo. Porque vai ter que comprar, ver o terreno, o projeto, depois a construção. Construção não pode ser em época de chuva. Então, tudo isso é, no mínimo, um ano a um ano e meio. No mínimo. Quem está nos acompanhando? A Thaí Gomes. A Thaí Gomes. A Thaí Gomes. É jovem. Quem mais aqui? José Marconi, Egberto Alves. Lá do Instituto de São Francisco. Obrigada, hein, pessoal. A Rita está falando que poderia ter ficado paralisada a moça do mercado ou vira óbito. É verdade, Rita. Está certo. Vira violência. Milton está falando que precisa ter seguranças mais preparadas. Concordo. Wagner, infelizmente, se tratava de homicídio de um supermercado, do bom clima, não vai dar em nada. A Janete está em cima, hein? Eu quero saber de que bairro você está nos acompanhando. Vandete Vieira. Está falando que nós nos conhecemos na Câmara. Bacana. Bons tempos. Rita, manda embora o MP tenha que se pronunciar. Inclusive, cadê os direitos humanos da OAB? Vamos trazer o pessoal daqui. Eu acho que toda a sociedade tem que mostrar a sua indignação, porque, na verdade, é indignação, para que não ocorra mais esses casos, né? E nosso tempo acabou, Janete. 7h25, Milton Juntos está dando parabéns pelo trabalho. Marcos Lins, infelizmente, grande parte dos seguranças são verdadeiros torturadores. É verdade. Olha, Eder Toledo, Samuel Janete, dois grandes amigos. Olha, falar por você, viu, Eder? Não, não somos amigos, não. Roberto Samuel, é bom que você fale que, na próxima segunda-feira, nós não vamos ter reunião da comissão, porque vai ser ponto facultativo, né? Carnaval. Mas, depois do Carnaval, toda segunda-feira, às 9h30, na Câmara, traga a sua demanda dos quatro itens, direitos humanos, a questão de habitação, problemas de assistência social e de combate ao racismo e igualdade. E eu vou estar lá, atenta, tanto que ontem, domingo, eu estava fazendo a fiscalização, tanto lá na comunidade Sata, um abraço aí, o Jefferson, parabéns, amanhã ele vai fazer aniversário, como também no mercado Fonte Nova. Rogaciano está mandando um beijo para você, ex-funcionário da Câmara, Wagner Gomes, também por aqui, um monte de gente, não vai dar para falar o nome de todos, eu peço desculpa a Gerson de Souza, Milton, Marconi, Gil, com a gente. Marconi, é lá da Ponte Alta. Um monte de gente aqui nos acompanhando, agradecer a todos. Obrigado, vereadora Janete Pietá, você viu que nós estamos combinando hoje, né? É, mas o meu é vermelho, o seu é... É. É um rouge. É um vermelho. É um vinho, é um vinho. É um vinho, rouge. Muito bem. Até, obrigada. Quem quiser falar com a Janete Pietá, onde que acha a Janete, como é que acha a Janete? Olha, nós temos a Casa do Mandato, vou dar o telefone fixo, funciona de segunda a sexta, 2440-8232, repetindo, 2440-8232. Nós temos toda tarde, nós temos a nossa assessora Patrícia, que está na Câmara. Olha, outro problema, né? A Câmara não tem telefone, né? Ah! Piada, né? E podem procurá-la na parte da tarde. Só peço uma coisa, no dia de sessão, eu chego sempre no mínimo meia hora antes, né? Então, para conversar no dia de sessão, é mais complicado, né? Durante a semana fica mais fácil. Durante a semana, eu sempre, amanhã eu vou atender pessoas no Casa do Mandato, que fica na Túlio Brancalione. Mas vamos marcar, tem horário para não ter problema de espera. E toda sexta, eu estou fazendo visita aos bairros. Que beleza. Muito bem. Fazendo. Obrigada. Obrigada. Obrigado.